A função princípua do Procurador da República é defender a Constituição. E tudo o que tem nessa Constituição é o que um país maravilhoso deveria ter. O direito à vida, à cidadania, à integridade, à não violência. Se falarmos da nossa Constituição Brasileira de 1988, ela é a mais completa que existe. No entanto, infelizmente, os preceitos constitucionais são diariamente desobedecidos. E aí que entra o Ministério Público Federal na esfera da área civil tutela. Os Procuradores da República que trabalham na área de saúde fazem constantes reuniões com médicos, hospitais, laboratórios, em que haja notícia de que há mau atendimento naquele hospital, em que os leitos que são destinados a pacientes do SUS estão sendo utilizados por pacientes de convênio. Isso é uma coisa que o Ministério Público acabou de averiguar, de fazer a averiguação no hospital. É uma investigação nossa. Remédios. O Ministério Público está muito atento, federal, à inclusão de remédios raros na lista da Conitec. Porque faz, salvo engano, 15 anos que um remédio raro não é colocado na lista da Conitec. E os pacientes que sofrem desse tipo de doença não sabem a quem recorrer para conseguir a medicação para ter ou uma sobrevida maior ou uma melhora de 100%. Então, a gente vai colocar concentration na lista da Conitec. Então, vamos lá. So, vamos lá.